Música 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 Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camejo Eu sou o Rominho Braga Eu sou o Schmar Campa Nós estamos em Parahead Começa agora o Fazendo Amizades Em Brasília Barulho Brasil Caraca Que isso? Começando Fazendo Amizades Estamos em cartaz toda semana em São Paulo Garotação e ingresso em empenarrede.com.br Viajando o Brasil, hoje em Brasília Voltamos Capital Federal Voltamos Caraca, vamos fazer amizade com quem é o Schmar? Eu quero fazer amizade com aquela moça com uma tiara brilhosa Moça com tiara brilhosa Se não queria, pare Brincadeira Tudo bom? Tudo Você faz o que é da vida? Sou nutricionista Boa, bacana Tem alguma coisa que tu diga para as pessoas assim Que todo mundo fala mentira Não Não, tu não conta nenhuma mentira Não Não, não é questão de mentira É questão de algum tipo assim Hambúrguer O ovo faz muito bem É Não, não tem nada Todo mundo acredita fiamente Sim Tu fala exatamente as coisas que todo mundo já sabe Então, entendi Não tem nenhuma curiosidade E tu tá nutricionista há muito tempo? Um pouco Fala aqui Assim, ó É assim, ó Assim Aqui, ó Um pouco Tu tá nervosa? Sim Um pouco Eu achei que ela ia falar um pouco Até agora todas as pessoas falaram um pouco O ovo é bom? Um pouco É Não é que ela tá nervosa Ela está em pânico É verdade Tipo assim Você tá fazendo Sério nutricionista Eu acho que eu não sou mais, não Vamos fazer uma laboral Vamos lá Você veio com quem? Veio com alguém? Sim Vim com a minha irmã e meu cunhado Cadê? Cadê? Quem são eles? Aqui, ó Vamos ver se eles estão um pouco menos nervosos, né? Menos nervoso Nem terminou a frase Ela já tava com o microfone Vamos ver, sim Eita, vamos Oba E pulou direto aqui Pulou direto Ah, caraca Que estileira, hein, mano Cabelão Caraca Doutor Fabrício, pô Doutor Fabrício O cara só deixou o cabelo crescer Estileira, hein Ficou bacana Ficou bonito Como é que você chama? Kleiber Olha, tem voz no microfone Caraca Era a câmera E a gente até conseguiu ouvir esse nome horrível É É isso É, mas é Kleiber Kleiber Com K-I-Y Mentira É É bom que entra lisinho Caraca, mãe Esse cara é foda, mano Não precisa nem cuspir Aí, não tem Com K-I-Y, meu filho Pra lembrar como você foi concebido Foi uma noite tão feliz Mas é o que esquenta ou o que esfria? Brincadeira É Kleiber, tu tem irmãos e irmãs? Tenho muitos Ah, e quais são os nomes? Todos somos irmãs perante a Deus Isso aí é muito religioso, né? Quais são os nomes? É parecido com o teu? Tem alguns que sim, outros não Tem o... Caralho, eu entendi tu falar Tem alguns que sim Eu fiquei, epa Alguns e tem uns Exus que não Tem a Glaucia Só que é com Y Tá Tem o Kleber Tem Kleiber e Kleber Que dupla maravilhosa Naceiro próximos? Naceiro próximos? Não muito Tá bom E tinha o Glauber Só que o Glauber com L Não era U Mas ele falou... Era Glauber Ele falou do jeito que eu achei que ele tinha morrido, o Glauber Mas morreu Tinha um Glauber Não, mas ele não concluiu Tem o Glauber O Glauber tem ainda o Glauber Tem não Ah não Por que cês tão rindo disso? Meu irmão morreu Caralho, cês são maus, né? Caraca Que evidente você, Raminho E ele mesmo assim, ó Não, não Foi já, expirou, expirou Glauber É pra não deixar esfriar o clima, né? É, é isso Ele nem era tão legal Não, Glauber Além do Glauber tinha quem mais? Aí tem o Diego Só que é com Y Porra, tem que ter um temperinho, né? Tem que ter Vocês odeiam o I? Eu não, né? Porque eu não escolhi nenhum Tem o Clayton, com K e Y Tá E tem o George Esse não tem nenhuma letra Um J Diferente Mas tem uma galera com K e Y Isso demonstra muito A quantidade de filhos, né? Caraca, velho O George sofre bullying de vocês? Não, ele Otário, nome normal Na verdade, todo mundo faz bullying com todo mundo Todo mundo Tanto é que eu não aguento tudo Para, Ospa Agora a galera sentiu A galera Ai A galera sentiu uma dozinha Depois da pena Ai Tem limite Caraca E... Tu faz o que, Cleber? Isso Eu sou bancário Bancário, muito bom Tu é o bancário do Caixa? Não, não Eu trabalho na área meio Não tô mais em agência, não Porque isso aí não é vida de gente, não Caraca É Eu, os caras que são bancários Queriam realmente Cara, a gente Eu falei isso algumas vezes Eu e Asmai Estagiavam No início Nem põe na rede Estagiavam Em uma história de advocacia Que era Que advogado Para o sindicato de bancário E era maravilhoso Doutora, chegou O moço do sindicato Quem é? É aquele ali Completamente Caraca É aquele senhor ali Quantos anos? 28 É O cara fumando Parece aquela pessoa Que não topa tudo por dinheiro, né? O cara Végui, é uma segunda Você tem 22 E qual que é o banco? A caixa A caixa Isso Muito bom, velho Alguém tem alguma coisa Para falar da caixa? Aqui, presente Todo mundo ama a caixa E tu não quer convidar o pessoal Falar, vem pra caixa Vem pra caixa Você também? Vem 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 pra ver Não é qualquer caixa não É com KY É Caraca A caixa é diferente É a caixa da Shopee É É o encaixa Encaixa Ô, quais são os teus hobbies? Hobbes O que que tu faz assim? Tá com o tempo livre? Cara, hoje Sobrou dinheiro Tu gasta com o que? Sobrou dinheiro É uma frase muito forte É bem forte Ninguém sobra dinheiro hoje Não sobra mais dinheiro Não tá sobrando Não Tipo assim Diazinho de folga Vou fazer o que? Ultimamente tá dando fazer nada Nada? Não, o banco zoou demais Não, mas se tu puder Se tu puder Independente de fazer de fato Mas se tu Queria ter um hobby Fazer alguma coisa específica Mas calma Que ele quase começou Uma denúncia contra a caixa aqui Ah, tu tem tipo um filtro, né? Tem Eu consigo atirar o que eu quiser É o meu talento mais inútil Tem que colocar esse filtro aí Oi Pô, agora apareceu Um porteiro do Castelo Ratbo Agora É E tu gostaria de fazer o que? Tu tem alguma Um hobby? Não, cara Eu jogava bola, né? Mas aí Vai ficando velho Vai ficando Grande Aí eu não acho mais ninguém Da minha categoria de peso E idade não Pra jogar Caralho É isso, velho Passar dos 30 É isso Tem que começar a dividir A tua pelada É como se tivesse no UFC É puridade e peso É É por tempo também Quer jogar uma bolha Hoje, maquero É 20 minutinhos lá Não dá pra correr com o moleque Então Ah, tu tem há quanto tempo Pra esse cabelão aí? Dessa vez É desde a pandemia Eu já Tive cabelo grande Quando menino Depois Quando eu entrei na caixa Num tempo Tive que cortar Porque senão Não ia ser promovido Na caixa tem um bullyingzinho Lá que desce o foda Aí agora Que eu chutei o balde Eu deixei que iria ser de novo Na pandemia Ele quer ser despromovido, velho Tanta raiva da caixa Que ele falou Porra Eu quero ser Chegou lá cabeludo, né? Acho que você não se encaixa No nosso padrão E aí tu Mas tu cuida De maneira dele assim Tu tem uns produtos Que tu passa no cabelo? Ou é só o shampoo Do Cristiano Ronaldo mesmo? Sabonete Sabonete Dá um trabalhinho Tem um shampoo Tem um condicionador Qual é o shampoo? Caralho Sabonete essas pessoas aqui É a prova Quando você vê O seu bancário favorito Você não Imagina Que em algum momento do dia Ele tá O cara O cara que negou O seu empréstimo, né? É Hoje vou Hoje vou vender Muito consignado Pra ir Porra De repente o Clay Vai lá na casa dele Pegar um tatuagem Maravilhoso Hoje é dia de aumentar A taxa de juros Caraca Tu 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 veio com quem aí? É minha esposa Tu Tu Pega O shampoo e o condicionador dela Rouba É É dividido É o mesmo Já é planejado Já Vamos falar um pouquinho com ela Já é aquele Shampoozão Desse tamanho Já assim É aquele barril É É tipo isso Lá em casa São todos cabeludos Vocês tem aquela Aquela poltrona de cabeleireiro Que deita assim Não Aí é demais A poltrona da sala Já é assim Caraca E qual é o seu nome, moça? Eu sou a Fabiola Oi? Fabiola Fabiola Não Não Saia dessa família agora É Fabiola com PH No começo Não Igual farmácia Fabiola, Fabiola Minha normal Fabiola Português Fabiola Português Seu sobrenome é português? Não, é França É porra Não entendi Eu não entendi O que aconteceu? É que ela tá falando que Fabiola é de origem portuguesa Ah, porra Por isso que é normal Mas eu sou a minha E o França Não é o França Foi maravilhoso Caraca, e a coincidência de ser um outro país É França Seria Que essa família real não tivesse fugido Isso foi uma piada histórica, cara França com dois S's Muito bom Tem uma câmera aí, gente Só abaixa aí Um pouquinho Beleza Valeu É Chegou atrasado Vocês têm relógio? Brincadeira É E é França, então? É França Bacana E vocês se conheceram como? Na UNB Na UNB? Os dois universitários Cheios de sonhos Então Ele não estava na caixa ainda Não Falou Poxa, um dia Né? Né? E acabou É engraçado Cheio de sonhos Ela não desferir nada É, acabou tudo mesmo Tudo acabou Só segue a vida Fala pra gente Uma qualidade muito bacana Do teu marido Meu marido é leal Leal E muito honesto Caraca, parece um slogan, né? Meu marido é leal Muito honesto Caralho, logo logo a gente vai vir Cleber vereador aí, já já Caraca Volte Cleber com KY Teve alguma situação que ele foi honesto De um jeito que Normalmente É, tu não seria? Nossa Ele é assim o tempo todo Não precisa desse final também Ele é assim o tempo todo Não, mas Dá um exemplo assim Porque se tu fala assim Ele é assim o tempo todo Não roubou ninguém até agora É, eu também não É o padrão mesmo É Cleber tá até punta Ele falou Pô, tu não consegue lembrar Uma vez que eu falei Honesto Porra Eu trabalho na caixa Não tem dinheiro Tu lembra aquela vez Que eu achei aquela Aquele bolo de dinheiro Nossa Não sabe Não sabe, né? Não Ela pelo vídeo também é leal Ele tá me lembrando aqui De alguma coisa Que aconteceu hoje de manhã E eu não tô lembrando Fala aí, Cleber Um dia que tu falou assim Hoje eu fui o Lineuzinho Foi um grande cidadão Um grande servidor Um dia que a sua honestidade Foi posta em prova É isso É Na época Não tinha internet Tá Já começou o que? É, mas o cara faz tempo Porque ele é Porra, eu tive que ser honesto Há muitos anos atrás O cara ganhou o carimbo Muito cedo, né? Honesto Esse troféuzinho Eu já conquistei lá atrás Lembra da categoria de peso e idade? Sim, vai É isso E aí? E a gente Você tinha que ir aos lugares Pra ver os resultados De concurso E nessa eu fui Com um amigo Conhecido Como é que a gente pode classificar? Eu não sei E aí a gente viu os resultados E a gente Não, vamos avisar pro pessoal O listão ali, né? Isso Vamos avisar pro pessoal Não, não Avisa não Porque senão É mais vaga pra gente Não aparecer Quem não vem Quem não vem Eu não ganhei Não dá Não dá E aí tu Tu é um cagoenta do bem Tu é um cagoenta do bem Então Parabéns, você passou no concurso O famoso trouxa Brincadeira Mas ele tinha passado? Tinha Mas ele tem a classificação, né? E aí se o cara da frente não aparecer Que é a ordem chamada, né? No concurso Isso, isso, exatamente Caraca E ele fez a boa ação De avisar Todo mundo Que tinha passado Depois dele É, é isso aí Os lá de cima não Mas tudo depois Honestidade até certo ponto, né? É, também, né? Boa, muito bom Caraca, uma salva de palmas aqui pro casal Grande, Cleber Vamos pra cá, ó Já vai pra cá, Cleber Vai passando aí, ó E a costa, né, moça? Meu nome é Bruna Oi, Bruna Oi, Bruna Tudo bom? Tudo bem, você? Cada vez que o microfone vai se aproximando Vai ficando mais alto, né? É, impressionante É, mas eu falo meio alto Gente, o camarim de vocês tava muito bom, né? Não é? Porra Que isso? Tu invadiu lá? Como é que foi? Você faz o que é da vida, Bruna? Eu sou socióloga Mas eu tô trabalhando como analista No Ministério da Saúde Ah, é pesado, hein? Punk Tem um mês eu sou de BH Só que, pô, é quase que tu pegou até mal Porque tu falou assim Eu sou socióloga E a frase anterior foi Eu tô com fome Tô com... Você bateu a lariquinha, né, moleque? Você tinha falado antes, né? O que você faz quando sobra dinheiro? Assim, em Brasília não sobra dinheiro Não sobra, não sobra E você tá trabalhando... Você gasta em droga, sacanagem Nunca sobra Eu ia falar, mas deixa pra lá Tá filmando 40 gramas, moço Eita Tá liberado E tu trabalha no Ministério da Saúde? Trabalho no Ministério da Saúde Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas da Atenção Primária Caraca, eu quase dormi agora Caraca Não, ninguém entendeu Não, ninguém entendeu Nossa, isso parece importante Vamos aplaudir Parece legal Usou um monte de palavras grandes Caraca Mas é isso que a gente aprende na faculdade, né? Palavras difíceis Pra emender o peixe É isso, é inconstitucionalíssimamente E tu trabalha muitão no Ministério? Olha, é muito, assim É muita pressão, né? Porque se você erra A Anísia que toma, né? Então você tem que... E a gente tá na área de análise de dados A gente fornece dados A gente faz avaliação de impacto A gente monitora A Política Nacional de Saúde Se tu errar no teu trabalho Qual é a consequência Que pode acontecer lá na frente? De mim pra cima cai, né? Então, assim Os chefes vão... E de tu pra baixo? Pra baixo eu nem sei Acho que eu sou a última, né? Tô nem aí Não é a última As consequências são imprevisíveis De tu pra baixo Não tem ninguém em paz Ou seja, se eu errar Tá todo mundo fugindo Eu cheguei tem um mês É, exatamente Não conheço E antes de tu trabalhar Em que setor? Então, antes de trabalhar Eu sou contratada pela Fiocruz Então, em Minas Gerais Que eu sou de BH Eu estava como pesquisadora Da Fiocruz de Minas Gerais Trabalhando com política de saúde LGBT E tu largou o BH todo? Beijo grande Tchau, gente Só fiz assim É mesmo? Não deixou nenhuma saudade? Eu só trouxe a minha cachorra Gente, há 34 anos morando em BH Tá na hora de alçar novos voos Mas e aí? Não tem família? Fala pro Aécio isso Por favor Porra, não quero nunca ver aquele homem Ele podia alçar novos voos E cair, né? Em algum lugar Porra, não quero nunca ver Porra, não quero nunca ver Porra, não quero nunca ver Caralho, meu Deus Caralho, meu Deus Ali só sobrou pó, né? A opinião dos nossos convidados não reflete a opinião dos outros dois do grupo Não me decepciono E... Tu falou que trouxe a cachorra? Minha cachorra, Odara Odara? Odara Caralho é o nome mais sociólogo do mundo Ai sim, não dá, né? Tu acha que esse mundo fica Odara quando ela chega? Ai sim, sempre Maluco igual a dona dela Que maravilhoso Só teve aí de... Ela de bichinho? Oi? De animal? Só teve esse cachorro? Não sabe nem falar Não sabe nem falar É só esse animal? Você só teve esse pet na sua vida? O hominho agora... O hominho é o Google Ele se comunica por palavras-chave Ele não... Ele não fala frases mais Animal Teve? Quando? BH Bichinho? É... É... Tem muito tempo que eu não tinha um cachorrinho, né? Aí eu adotei na pandemia Porque na pandemia todo mundo ficou tão carente, né? Claro Que eu tinha que depositar minha emoção em alguém Aí foi isso Cachorro E aí deixou o cabelo crescer É, deixou o cabelo crescer Ah, tem isso Mas ela já tinha cabelujo Eu tentei deixar crescer Mas tive uma cirurgia Inclusive ficou muito bom Acompanho desde Não, o Vitor ficou uns 3 anos assim Deixando o cabelo crescer Não, inclusive foi quando eu descobri Porque a primeira vez eu comecei a raspar a profissão Foi na pandemia começar a crescer Falei, pô, por que tá crescendo sua metade? E aí... O Vitor tava careca Ele tava deixando o cabelo crescer Tinha que ter obrigado o cabelo crescer É, é, é Ah, eu quero dizer uma coisa Diga Aí lá vem Medo Não, é porque o meu ex-namorado Que apresentou você Se falava assim Ah, tem um cara super engraçado Que não tem dedo Eu falei Não fala assim no presidente Não fala Pô, mas tu deixou ele lá o namorado? Não, então Ele morava em Brasília Eu em BH E ele era de Salvador E aí? Caralho Aí tu veio pra cá Ele morrecia de groselha E tinha gosto de tamanho Aí eu terminei na segunda de carnaval E ele tava começando a se organizar Pra voltar pra Salvador E na semana que ele fez a mudança dele pra Salvador Eu mudei pra cá Foi com requinte de crueldade, velho Caraca Ela deixou passar o carnaval de Salvador E terminou Não, a gente passou aqui Acho que Salvador Não tava nem namorando, cara É, então Carnaval de Salvador Mas aí ele me apresentou vocês Aí eu passei a fossa Vendo, fazendo amizade Que aí eu fiquei felizona Que bom Caraca Aí ele foi embora E vocês ficaram Ó Mas tu não sabe Sabe quem tá aqui hoje? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Direto em Salvador É um de volta pra minha socióloga, galera Não, ele Por que que vocês terminaram? Pode dizer? Desgastou, né? Desgastou Aquele que... Casal jogando baralho, assim Olhava assim Tava quase matando um ao outro Tipo assim, cara Pandemia, pandemia Não, cara Quem termina na segunda de carnaval Realmente não dá certo mais É verdade Mas hoje somos Igual aquele negócio de subcelebridade Terminamos, mas desejamos bem ao outro Somos muitos amigos E... Vai com o meu corpo Sociólogas Sociólogos Alguém mais separou na pandemia? É Quem é que juntou na pandemia? Alguém juntou na pandemia? Juntou na pandemia? Com quem? Ué, com a mulher dele, porra Vai ser com quem? Com cachorro também As pessoas se relacionam com o mesmo sexo às vezes, irmão É Porra Seu hétero normativo Mas cadê a pessoa? Veio contigo? Eu acho que... Vamos, vamos, vamos saber Vamos lá com ele um pouco, vai É Aplausos para o nosso sociólogo aqui, ó Responsável Responsável por vários dados Responsável por dados Espera aí, como é que você chama? Matheus Matheus, você começou a namorar na pandemia? Ou casou na pandemia? Não, comecei a namorar em 2018 E na pandemia eu casei Casou Bacana Juntou os convidados tudo na quarentena Mas vocês estavam morando junto já? Não Mas aí foram morar junto na quarentena? Não, a gente... Explica isso direito, cara É Que é um funcionário do Ministério da Saúde bem aqui, porra Já tomou a multa Não, a gente namorava Seu nome é Gabigol? Brincadeira É Não, a gente namorava E aí a gente... Eu pedi um noivado Em 2020? E aí a gente casou no ano seguinte Tá 2021 Isso E aí? E aí por que ela não veio? Ela tá doente Ah, tá, tá O que ela tem? Preguiça Tem preguiça Não, na... Contagioso? Não, na verdade é porque ela tem fibromialgia Ela sente muito, seu Deus Ah, tá, tudo bem Brinca aí agora os momentos Ficou bem escuro Inclusive eu comprei dois ingressos Então eu não paguei a vida inteira Então vocês estão gostando Muito bom, cara Eu agradeço Eu não entendi quem ele falou Ele comprou duas inteiras, não foi isso? Não, eu comprei duas meias Mas tu estuda aonde? Peraí 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 Eu trabalho com dados também Eu trabalho com dados Ele quis dizer que ele foi na Remer E comprou duas meias Tu tá tão... Peraí, Osmar Ele é designer Faz photoshop, caralho Falou de peito aberto Comprei duas meias De nada De nada De nada De nada De nada Então É, o grande nosso estudante Tu estuda o quê? Não precisa Coração de estudante Não precisa Não precisa Ele faria isso Mas sabe quem não faria isso? Uma pessoa honesta Como o Cleber O Cleber tá atrás de ti assim O Cleber comprou três inteiras Porra Pra mim, jamais Oi? Não? Tu é professor? Ah, não Mas tu... Tá, tá bem Olha o Cleber Confirmou muito E ele tá aqui E nós somos todos estudantes Na vida A vida é um aprendizado A vida é uma escola Essa vida é uma escola Muito bom A gente perguntou? Tu faz o quê? Não, não perguntou O que que tu faz? Eu sou um programador Programador Galera da TI Galera da TI Muito bom E tu sabe quem é Essa pessoa do teu lado? Não Não? Vamos apresentar ela pra ti agora É O nome do quadro É Fazendo Amisade Por um motivo, cara Exatamente Primeiro, fala o teu nome Matheus Matheus Signo Gêmeos Gêmeos A altura? 1,73 1,73 1,73 Pesa quanto? O que é isso, Rominho? Vai perguntar isso pra ela? Não 76 Tipo sanguíneo? Dê positivo Quantos centímetros? Que isso? Caralho Agora na boca Eu quero saber o quanto Que ele é mentiroso Caralho Agora na boca Aguenta quanto tempo? Brincadeira É Beleza Esse grupo pegou os caminhos Que eu não tava acostumado Vamos falar com ela Do seu lado aí Tudo bom, moça? Tudo Qual é o seu nome? Andréia Andréia Você faz o quê da vida? Eu sou servidora pública Servidora pública Tu vê a energia Né? É É isso É fim de carreira quase Fim de carreira quase Combati o bom combate Caraca A energia veio quando ela lembrou Que não tá acabando, né? Fim de carreira Fim de carreira Desse jeito Andréia Qual é o cargo? Eu agora tô na vice-presidência Que isso? Você é vice-presidente do Brasil? Não É Eu sou o Geraldo Caraca, essa é impressionante Caralho, errei muito Porra, companheiro Geraldo Como é que é o companheiro Geraldo? Ele é legal? Tranquilão É mesmo? Chega às sete e meia Caralho, eu entendi ela falar errado Não Não Tem gente que ela falar Cheira às sete e meia Chega lá Eu juro que eu vi Aqui ó Aqui ó Ele mudou o partido Osmar Ele não é mais desse partido Não Eu ouvi isso Chega cedo Não, cedo Ele que faz o café? Quase É bom Como é que é quase? Como é que é quase? Ai, porque ele chega junto com o povo lá Na limpeza Ele fala que todo mundo é educado Ele é bem educado É mesmo? Muito Muito bom Cheiroso, cheiroso Ele chega a comentar com saudade Ele é cheiroso? Cheiroso Normal Cheiro de velho Cheiro de velho Que isso, para De coro velho Ele tece algum comentário com saudade do tempo que ele tava na Record fazendo o doutor Geraldo? Não Caraca, eu nem sabia disso Não sabia disso? Ele dava a dica de saúde na Record, porra O Geraldo? O Geraldo, um período ele saiu do governo do estado, São Paulo e entrou na Record Então era ele versus o Drauzio Vara? É, era Tu conversa com ele bastante? Não, ele só passa assim no corredor rápido Não conversa muito não Ele só vai bater ponto mesmo Só mesmo Cheguei? Muito bom, muito bom E tu tá ansiosa para encerrar essa carreira aí? Opa, remédio de alguém? Ouviu? É desconcepcional, toma É, você é lado isso aí É, você é lado isso aí Você é lado Exatamente Se vê alguém fazendo assim, no meio do show Tu tá ansiosa, tu vai aposentar? Não tem como Como não? Não tem como aposentar ou não tem como estar ansiosa? Não, não tem de... Ah, dinheiro Perde, né? Perde, é? Perde Ô, caralho Eu tenho função, a gente tem alimento, vale alimentação, a gente perde tudo É mesmo? É, tem que fazer um pé de meia Ah, e tu vai levar mais quanto tempo? Ele tem duas meias É Olha aí Ele fez pra isso É, é a sua, sério Falando um pé de meia, ele já tá com duas Tem uma que tá sobrando, hein, cozinho Já, a esposa não veio E tu veio com quem hoje? Não, eu vim só Sozinha também? Porra, olha aí Tu pagou inteira, né? Inteira Olha aí, que coisa Tô arrasada Pagou igual, mas ele pagou duas meias, pô É, é? E é assim, é assim, desse jeito, feliz, com uma pessoa pagando inteira, que a gente encerra esse fazendo amizade Senhoras e senhores Deixem o like, se chama não, tem três vídeos por semana aqui Boa, funcionário do doutor Geraldo, velho Perfeito, perfeito Estamos com o doutor Geraldo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri